Amanhã, quem você acha que vai ganhar? Argentina e Uruguai? Como é que está a sua cabeça aí? Eu acho sinceramente que são os dois candidatos para ser campeão da América. Porque o Brasil, que hoje é o melhor time que o Uruguai e que a Argentina, não vejo o Brasil com muita tesão de ganhar a Copa. O Brasil já está pensando no Mundial, o treinador já falou que quer fazer provas e mudanças na Copa, e o Uruguai e a Argentina vêm com fome de vencer. E acho que isso vai ser a diferença para uma pequena vantagem, tanto para o Uruguai como para a Argentina. Em cima do Brasil, que vai para a primeira eliminatória, que já foi campeão da América, que só pensa ser campeão do mundo e que os caras não estão com tanta tesão. Os caras não estão muito afim de jogar a Copa América na seleção brasileira. Será, cara? Não estão, não. Será? A maioria está... É, mas sim, temos aí.